Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo à aula 15 do nosso terceiro módulo do nosso curso de finais. É um prazer enorme poder apresentar para você esse curso de forma totalmente gratuita, tudo bem? Hoje a gente está continuando o nosso módulo 3, que é o nosso módulo de finais de bispo, ok? E essa é a aula número 15 desse módulo. Vamos falar hoje sobre quando o bispo inimigo é ruim, ok? Simplesmente visite lá o nosso viladorenan.blogspot.com, vou ficar muito contente, lá tem todas as aulas, caso você queira conferir. Vamos para a aula, olha só. É o seguinte, bispo adversário ruim. Esse tipo de vantagem posicional, ok? Ela não é uma vantagem material, ela é uma vantagem posicional. Você percebe no nosso primeiro exemplo desde já que o material está igual, ok? Mas ela é talvez muito mais significante, ela é talvez mais significante em finais com o bispo de mesma cor. O bispo do lado mais forte, ele pode atacar os peões fracos, beleza? Já ao mesmo tempo, a mobilidade do bispo adversário está restrita. Então, o que foi que eu disse até agora? Ele pode atacar os peões do adversário que são fracos. Ou seja, você olha aqui para a figura e percebe que os nossos bispos são de casas claras. Os bispos do exemplo, ok? Bispos de casas claras. Você percebe que o bispo branco é muito melhor do que o negro? Pelo fato de o bispo branco conseguir atacar os peões que estão em casas claras. Esses peões são ruins, porque estão em casas claras. Já os peões brancos são excelentes, porque estão em casas escuras. E eles não podem, de jeito nenhum, serem atacados pelo bispo negro que está aqui. Frequentemente, mais cedo ou mais tarde, o lado fraco vai acabar em Zugzwang, ok? E vão ter que permitir uma invasão do rei inimigo. E aí vão acabar sofrendo perdas materiais que serão decisivas. Nesse exemplo, nosso primeiro exemplo, a fim de vencer, as brancas têm que dar o lance às negras. E é isso que é o conceito de Zugzwang. Você quer que seu adversário... A gente... Vou limpar aqui as cores, olha só. A gente quer chegar nesse tipo de exemplo. Esse tipo de posição vai se repetir muito nos nossos exemplos. Onde a gente vai atacar dois peões ao mesmo tempo. A gente vai atacar dois peões ao mesmo tempo. E o bispo inimigo vai ter que defender dois peões ao mesmo tempo. Aqui está tudo bem, aqui é o lance das brancas. Mas, se fosse o lance das negras, você pode perceber que elas iriam perder um peão. Porque o bispo ia ter que deixar a defesa de algum dos peões quando ele se movesse. Então, as brancas têm que dar o lance às negras. Como é que elas vão fazer isso? Primeiro lance, o bispo E2. Ok? Aqui tem dois lances para as negras. Uma linha vai com o bispo E8, mantendo-se na defesa desse peão. E outra vai com o bispo G6, também defendendo esse peão. Ok? O bispo E2, esse lance que foi feito, tem a intenção de continuar mantendo o ataque nesse peão de H5. Então, para manter a defesa, as negras podem jogar qualquer um desses dois lances. A nossa linha principal vai com o bispo E8. A gente vai ver, então, o bispo G6, como as brancas poderiam vencer nesse caso. Nesse caso, as brancas colocam o oponente em Zug-Zong através do lance bispo D3, mantendo um olho nesse peão. Agora, as negras têm que defendê-lo. Então, elas jogam bispo H7. E aí, agora, o lance-chave é bispo F1. Aqui já era. As negras estão totalmente perdidas. Elas podem responder o que elas quiserem. Aqui, as brancas têm muitas possibilidades de ataque, dependendo de qual é que seja o lance das negras. Basicamente, aqui só tem dois lances para as negras. Ou elas jogam bispo G8 ou bispo G6. Se elas jogarem bispo G6, só rapidinho, elas não podem mover nenhum peão, porque os peões estão bloqueados. Se ele mover esse peão, esse daqui captura. E não é legal, não é prudente mover o rei, porque qualquer lance que o rei faça, o nosso rei branco entra e é um final ganha. Acho que é tranquilo de ver isso. Então, tem que mover o bispo. E ou é o bispo G8 ou o bispo G6, porque ele está no canto. Se jogar bispo G8, a gente ganha com bispo E2, atacando esse peão. E aí, finalmente, depois que o bispo jogar F7, a gente joga bispo F3. E a gente chega na mesma posição de antes, quando o bispo está tendo que defender dois peões. E a gente está atacando. Um dos peões vai ser perdido. Se nessa posição, depois de bispo F1, for jogado bispo G6, que era o segundo lance possível, a gente joga bispo G2, atacando esse camarada aqui. E aí, depois de bispo F7 defendendo, aí sim, bispo F3 e agora tem ataque. Tanto no peão de H5, quanto no peão de D5. E um dos dois vai cair. Beleza, essa foi a linha que a gente viu com bispo G6, hein? Não esqueça, não se perca também. Agora, com bispo E8, que é a melhor defesa, tá? Prolonga o jogo por mais um pouco e oferece algumas armadilhas, caso as brancas não sejam prudentes. Mas, mesmo assim, perde ainda. Aqui não tem jeito. Esse final é ganho, devido justamente ao fato dos peões estarem muito fracos, vulneráveis em casas claras. Beleza, depois de bispo E8, a gente prossegue com bispo D3, atacando o peão de F5. E aí, agora a gente tem dois lances possíveis para defender esse cara. Ou joga-se bispo G6 ou bispo D7. A nossa variante principal vai com bispo G6. Se jogar bispo D7, prossegue-se com bispo C2, mantendo-se sempre de olho ali, tá? A regra do bom Zugzwang, a regra para vencer esse fim, é ter paciência, saber fazer lances de espera no momento certo. Agora a gente ameaça, quem sabe, mais para frente até, quem sabe, um bispo B3 atacando, mas não é a intenção, ok? E aí, depois de bispo E6, defendendo os dois peões ao mesmo tempo, bispo D1, é o lance-chave também. Depois de bispo D1 atacando esse cara, vai ter que ser jogado bispo F7. E aí, então, bispo F3 e já era aqui para esses dois peões. Beleza, mas a variante principal da gente é com bispo G6, ok? E depois temos o bispo C2, novamente, mantendo-se de olho aqui nesse camarada. Também sempre naquela onda de fazer a manobra com bispo D1, ou quem sabe também de olho em bispo B3. Nessa variante, que é a nossa linha principal, a gente vai utilizar o bispo B3, olha só. Depois de bispo C2, uma resposta com bispo H7, a única, mantendo-se na defesa do espião, bispo B3 é o melhor lance atacando o espião. Depois de bispo G8, só então agora, bispo D1, manobrando, ameaçando-se, então, bispo F3. Não tem jeito, né? A gente está atacando o espião, ele vai ter que defender, então, bispo F3, as brancas vencem. A gente vai ver no próximo exemplo, no exemplo número 2, onde a vitória chega de um modo similar, porém, só um pouquinho mais complicado. Olha só, vamos agir, já está em 8 minutos por aí, e a gente só está no nosso segundo exemplo, hoje a gente tem 5 exemplos. Então, beleza. A gente chega nesse exemplo, ok? Você olha e faz. Beleza, já é um pouco mais complicado de vencer, mas mesmo assim, dá. Porque, olha só, Se você olhar bem, quais são os fatores que a gente tem que perceber que as brancas estão vencendo? Se as negras moverem o rei delas, o rei branco entra ou em B5 ou em D5, e isso não seria bom, porque esse espião praticamente já era, esse daqui também já era. Então, as negras não querem, de jeito nenhum, perder essa oposição aqui na coluna C. Outra coisa, as brancas já estão atacando esse camarada, Então, o bispo das negras já basicamente está destinado a ser um defensor, enquanto o bispo das brancas ataca. E é sempre melhor atacar. Não vá nessa de querer só defender. Beleza. O melhor jeito para começar o ataque é bispo E1, mantendo de olho no pinho A5 e buscando espaço para manobrar. Bispo B6 é o único jeito, tá? Se qualquer lance tem bispo C7, a gente já coloca um Zugzong direto com bispo C3, nunca esqueça disso. Se o bispo está tomando conta de dois peões, você vai e ataca dois. Se você puder chegar nessa configuração aqui, sendo o lance das negras, melhor ainda. Esse é o nosso objetivo. Por isso que bispo B6 é o único jeito. A gente não quer jogar aquele lance para pegar o Zugzong direto, né? As negras não querem isso. Bispo B6 é a melhor tentativa. Bispo H4. Qual é a ideia? A ideia é sair manobrando. A gente tem aqui para atacar esse cara, a gente tem aqui, quando esse bispo sai dessa diagonal para atacar esse cara, a gente tem muitas possibilidades. Bispo H4 é a melhor delas. E lógico que também evita, por enquanto, lá na última prioridade, evita também esse avanço, por enquanto. A gente tem aqui vários lances possíveis. O primeiro deles, o bispo C7, onde o lance bispo G3 decide o jogo. Agora esse bispo está preso na defesa desse camarada, e nunca é bom isso. Depois de bispo B8, defendendo ainda lá, bispo E1, ataca o peão de A5. E depois de bispo C7, bispo C3, a gente chega na mesma configuração de Zugzwang, onde a gente ataca dois ao mesmo tempo. A gente viu bispo C7, tá? Não esqueça. Se bispo D4 nessa posição, você olha assim e faz, ah, até que faz sentido. O bispo está aqui defendendo o seu peão, não vejo nada de mais. Tem bispo D8. E aí, é interessante que, como é que você vai defender o seu peão de A5? Tem uma variante muito massa nessa daqui. Como é que você vai defender? E aí, me conta. O único jeito é esse aqui, né? E você acha que não faz sentido pra gente entregar? Faz muito sentido. Pode entregar tranquilo. E a gente entra aqui e já era. Esse é um final de peões totalmente ganho. É isso que é interessante. Você tem que ser, tem que saber adaptar. E saber reverter finais como esse. Aqui não interessa pra onde o rei branco vá, pra onde o rei branco. Coisa que é só sair do meio e desembestar o peão. Tá? Só isso embora. Desembeste o peão. Vai começar uma corrida de peões. Eles vão... Talvez esse... Nem seja o melhor esse rei D6. Provavelmente um lance tipo rei D4 é o melhor. Se eu não me engano é isso. Então a rei D4 provavelmente é o melhor, se eu não me engano. Depois que ele tomar vai começar uma corrida de peões. E depois que começar essa corrida de peões. Todo mundo promovendo pra dama. A gente vai... Ah não, aqui promove com cheque. Não é legal então aqui. Mas a intenção é basicamente deixar o rei no meio. Se eu não me engano aqui é em D5. Eu... Não dei uma olhada ainda. Vamos ver aqui. Se rei D5, rei B5, rei também é E5, rei B4. Aqui não rei D4. Se a gente jogar aqui, aí sim. Ok? Depois que eu retomar, vai começar a corrida de peões. E depois, essa corrida de peões. A gente vai sair dando cheque. Vai sair dando cheque nele. E aí vai chegar um momento que... Por exemplo, se ele vir pra cá. Tá? A gente vai sair dando cheque nele. Se ele vir pra cá. A ideia é trocar as damas. E se ele vir pra uma casa como essa. A ideia também é trocar as damas lá em cima. Troca as damas. E ele não vai conseguir chegar a tempo. A gente captura esse camarada. E promove o nosso peão. A ideia é essa. E tem como forçar isso. Pode tentar depois que dá certo. Beleza. Mas bispo H4. A gente viu as respostas. Bispo C7. E bispo D4. Então a gente vai ver a nossa linha principal com o bispo E3. Em resposta a isso, os brancos podem jogar. Bispo G3. Onde elas podem defender com o bispo D4. Então bispo H2. Esse é o lance chave da gente. Depois de bispo A1. Que é uma variante apenas. É um lance ruim. Ok? As brancas vêm-se rapidamente com o bispo G1. E depois de algo tipo bispo B2. Bispo F2. E aí. Depois não tem como você evitar o lance bispo E1. Aqui. Ganhando espião. E lógico. Como eu digo que vai ganhar espião. Porque se as negras defenderem. A gente entra e ganha esse. Então vai ganhar um peão de todo jeito. Depois de bispo H2. Então. A melhor tentativa. Talvez seja. Bispo B2. E aí depois de bispo G1. Com a ideia de novamente fazer essa manobra. Não imediatamente. Mas. A ideia é sempre essa. Tá? De atacar esse camarada. Temos bispo A3. Depois de bispo F2. É. Bispo F7. Por quê? Porque bispo E1. Tava sendo ameaçado. Então faz. Ah. Eu jogo bispo F7. Porque eu posso defender esse camarada de cá. Poderia ser o tipo bispo D6. Se bispo D6. Com a mesma ideia de defesa. Só jogar bispo E1. E depois bispo C7. Bispo C3. E de fato. A gente cai na mesma ideia de Zug Swank. Você percebe. Ah. Meus peões são muito melhores. Tá? Estão livres de ataque. Do que os peões de inimigo. Então. Eu tô tranquilo. Meu inimigo não tá. Temos bispo F2. Bispo E7. Com a ideia de defesa. Temos bispo G3. Um bom lance. Atacando o espiãozinho do meio. Depois de bispo F6. Bispo H2. Sempre manobrando com muita paciência. A chave nos finais de bispo é muita paciência. Tá? Depois de bispo G7. Por exemplo. G5. É um lance muito legal esse. Tá? Ganha um pouco mais de espaço. E impede até um G5 futuro das negras. Temos bispo F8. Depois de algum tempo. Bispo H8. Ainda se mantendo na defesa do peão. Porque com bispo F8. As negras entregam o peão pra tentar empatar. Não funciona. Mas é uma estratégia. Melhor estratégia talvez. Depois de bispo H8. Era pior ainda. Porque depois de bispo G3. Bispo G7. Bispo E1. Peão de A5 vai cair. Então elas entregam esse peão de todo jeito. Com ideias de quem sabe. Empatar depois. Temos bispo G5. Bispo E7. Atacando o peão branco em G5. Bispo F6 defende. Bispo B4. Aqui tem várias ideias possíveis para as brancas de vitória. Uma delas é E5. Com a ideia de simplesmente avançar o peão. Por que não? Porém a nossa linha principal. Continua com bispo C3. Para mostrar. O poder do final de bispos. Depois de bispo E7. Atacando nosso peão. A gente permite a troca. Depois de B4. A gente tem um peão a mais. E a vitória é muito tranquila. B4. Os nossos peões estão separados. São incríveis. Nossos peões. Já era para esse negras. B4. Bispo F4. B5 check. Rei D6. Aqui agora é só questão de classe. Para vencer o final. Bispo C3. O lance mais simples. Bem tranquilo. A ameaça. Talvez até. E5. Mais para frente. Até segue isso na nossa linha. Depois de G5. E5. Entregando o peão. Se tomar. Pode trocar tranquilo. E aí depois B6. É o lance fantástico. Depois de G6. Rei B5. E esse final totalmente ganha. Você pode tentar. Treinar seus finais de peões. Que a gente já viu. Então não vou cobrir agora. Temos. Rei C7. E ele faz. Ah. Então vou avançar meu peão. Depois de Bispo A5. Cheque. Lance intermediário. Rei C8. Rei D5. E vou avançar. Defendo meu peão logo. Depois vou começar a avançar. G4. E6. G3. Rei C6. Incrível esse lance. Agora. Basicamente. Sem se importar com o peão aqui. A gente ameaça até mate. Se. G2. Agora. Qual que é o lance. Desprevenido. É 7. E o mate. Vai praticamente seguir no próximo lance. Se. Bispo G5. Faz a. Parei o peão por enquanto. Só jogar B6. E um ou outro vai promover. Os negras abandonam. Poxa vida. Vamos para o terceiro exemplo. O vídeo está ficando um pouco longo. Mas eu espero que vocês. Gostem. Olha só. Nessa posição as negras. Conseguem vencer de um modo bem instrutivo. Através. Da exploração. Das fraquezas. Dos peões de G3. E de D4. Preste muita atenção. Primeira coisa. É transferir. O rei. Para a ala da dama. Faz. Ah. Não estou gostando da minha posição aqui. O que é que eu vou fazer? Vou transferir. Então vamos lá. Rei D7. O rei vai para a ala da dama. Temos R2. Aí você faz. O que é que as brancas podem jogar? É esse tipo de coisa que eu quero que você pense. As brancas não podem mover esse peão. Ok? Não podem mover esse peão. Não podem mover o bispo praticamente. Quer dizer. Meio que pode. Mas. Tipo. Se trazer ele para cá. Aí os brancas. As negras podem tentar alguma outra coisa. Basicamente mover o bispo. Ou. O rei. Nesse caso. Tá? E esse peão também não pode se mover. Porque ele está. Recapturado. Então. É. Esse tipo de fator. Que você tem que estar sempre. alerta. Desde o meio jogo. Quando já está chegando o meio jogo para o final. Em toda a troca que você fizer. Tem que prestar muita atenção. Tem que pensar. Em que tipo de posição você vai cair. Tá? Sempre pensar nesse tipo de fator. Você bate o olho nesse final e faz. Ah. As negras estão vencendo nesse final. Porque. As brancas não podem fazer nada. Estão restritas. A mexer o rei para lá e para cá. E depois. Nem isso. Olha só. Rei D7. Rei E2. Lá vai. As brancas só podem esperar. Então vamos lá. As negras tem todo o espaço do mundo. Todo o tempo do mundo. Para mobilizar suas forças. Então vamos. Temos rei C3. Rei D3. Rei B5. Rei C2. Com ideias de defesa do seu peão. A5. É interessante. Tá? Evita depois. Alguns lances como esse. Algumas trocas. Essas coisas todas. Temos rei D3. A4. Aqui agora. Tanto faz trocar ou não trocar. Se é algo tipo rei C2. Bispo B4. É interessante. Depois. Se não trocar. Tem A3. E aí depois de bispo E3. Rei C6. É só trazer o rei para. A casa E4. E sair capturando tudo. Ok? Esse nosso peão passado é muito forte. O rei inimigo fica sempre aqui. Preso a ele. E o nosso rei vai estar lá. Capturando todos os peões. Fazendo a festa. Se depois de B4. O bispo tomar. Não importa. É só quanto a. Rei toma em B4. Depois das trocas de peões. Rei D3. Rei B3. E essa oposição lateral. Garante. A vitória das negras. Beleza. Então depois de A4. As brancas. Vêm que. Não tem sentido. Capturar o peão. Então faz. Não tem sentido não capturar. Então vamos lá. Vamos para as trocas. Vamos capturar. A nossa linha principal sai com as trocas. Depois temos. Vários lances possíveis. Se rei C2. Algo tipo. Vamos. Jogar aqui. Não. Não. Não ajuda. Rei A3. É um jogo de jogo imediato. Se. Continua. Tipo. Bispo F2. Rei B4. Rei D3. E Rei B3. Novamente. Aquela mesma configuração de. Oposição lateral. E aí a gente chega. Nessa. Disposição aqui. E se o rei mover. A gente basicamente. Vai capturar aqui. E a gente pode manobrar. Para depois atacar. Enfim. E já era. Portanto. Tivemos. Bispo F2. Depois de Rei B3. Novamente. Com a mesma. Oposição lateral. Bispo E1. Rei B2. Bispo F2. Rei C1. E aqui. Aqui está. As negras. Tem todo o tempo do mundo. Para sair manobrando. Sair contornando aqui. Não necessariamente aqui. Mas tipo. Sair contornando. E ir atrás de espião. Aqui de G3. Então vamos lá. Bispo E3. Cheque. Rei D1. Bispo F2. Se algo do tipo. Bispo F4. Simplesmente. Bispo B4. Nada de trocas agora. E sempre com paciência. Bispo D2. É uma boa tentativa. Mas as negras com paciência. Jogam bispo F7. Bispo F4. Rei E1. Pouco a pouco. O rei está chegando lá. No pinão de G3. Rei E3. Bispo B4. É um bom lance. Por causa de depois de bispo F5. Bispo D2. Cheque. Rei D3. Bispo G5. O bispo fica nessa linha de casa. E aí é basicamente agora. Trazer o rei. Tá. Para cá. E tchau. Beleza. Aqui a gente viu com o bispo F4. A gente trouxe o bispo F4. A gente vai ver agora a variante principal. Que é com o bispo F2. Se é bispo F2. Bispo A3. Vê-se. Rei E3. Bispo C1. Cheque. Rei D3. Bispo D2. Um lance fundamental. Depois de bispo E3. Bispo E1. Depois de bispo F4. Bispo F2. Bispo E5. Rei E1. O rei cada vez mais perto de G3. Rei C3. Rei E2. Aí a gente tá chegando. Rei B4. Uma tentativa é meio que tentar atacar o peão aqui. Mas não interessa. Por quê? Porque. Eu não sei se você lembra do módulo de finais de peões. Da posição. A posição de trebuchet. A gente viu isso. A gente discutiu isso. Que é uma posição de Zugzuang. As negras atacam primeiramente. Opa. Perdão. As negras atacam primeiramente. Que não pode. As negras atacam primeiramente. Depois de rei C5. Elas jogam aqui. Com rei E4. Forçando esse Zugzuang aqui. Onde as brancas abandonam. Não adianta. As negras tomarem aqui. Tá? Porque. Leva um empate depois de rei tomando E5. Totalmente empatado nesse final. A vitória vem depois de rei E4. Forçando esse Zugzuang aqui. Não importa. Você pode tentar depois. Fica com exercício pra casa. Pra você analisar. Já era. Perdeu. Olha só. Eu gosto muito desse exemplo. Vai ser o nosso último exemplo. Nossa aula. Aqui. As negras conseguem rouper o campo inimigo. E é como eu disse a você. Pelo amor de Deus. Olha só. De novo. Nossos peões. Primeira. Totalmente livre do ataque desse cara. Enquanto ele tem que ficar defendendo esses caras que são muito fracos. Sem contar que o nosso rei tem uma posição melhor do que o rei inimigo. Também conta. As negras vencem. Primeira coisa pra entrar no campo inimigo é manobrar. Então vamos lá. Bispo F8. Temos bispo C1. Dizem que bispo C3 seria mais teimoso. Dá na mesma coisa. Bispo C1. Bispo E7. Bispo D2. Bispo H4 check. Depois que o rei vem pra F3. Não adianta. Se jogar rei H3. A gente joga bispo F2 do mesmo jeito. Atacando esse peão aqui de D4. E aí depois de bispo C3 defendendo bispo E3. Algum peão vai cair uma hora ou outra. Beleza. Então temos rei F3. Você já viu mais ou menos a ideia geral que a gente vai fazer. É sair meio fazendo zigue-zague. Quebrando tudo. Porque esses três vão ser nossos alvos. Então vamos lá. Rei F3. Bispo F6. Atacando quem? O peão daqui de D4. Temos bispo E3 defendendo. Rei H4. Lá vai nosso rei pra briga, papai. A gente vai sair manobrando o rei com o rei. Depois vai chegar e vai tentar trazer ele pra cá, pra cá. A ideia é essa. Temos bispo F2 check. Rei H3. O rei vai entrando. Bispo E3. Bispo H4. Excelente lance. A ideia agora é jogar bispo E1. A gente tenta defender por enquanto, mas não interessa. A gente consegue, como manobrando, com paciência. Rei H2. Bispo C3. Rei G1. Aqui já era. A partida tá decidida. Bispo D2. Bispo F2. A gente entra de todo jeito. Tá vendo? Já entrou agora atacando aqui esse cara. Pode seguir. Várias formas de defesa. Se bispo C3 não salva, tá? Depois de rei F1, bispo B2, bispo H4, bispo C3, bispo E1. É uma troca muito vantajosa aqui, se as brancas tocarem. E se não trocarem, o nosso rei vai entrando também depois. De todo jeito, a gente vai progredindo. Olha só. Por exemplo, se a gente colocar o stockfish pra analisar. Ele vai dar pra gente aqui que ele vai recomendar bispo A1. Se bispo A1, a gente joga bispo D2. Depois sai do tipo bispo B2, por exemplo. A gente vem trazendo o nosso rei. Rei é 1 e pronto. E aí se bispo A1, oxê. Rei D1. E a ideia depois é jogar aqui e capturando tudo. Beleza, então, né? Bispo C2. A gente viu a linha com bispo C3. Se bispo C1, entregando o peão. Fazendo, ah, pega o peão. O que é que você faz? Você não captura o peão de D4 ainda. Você mata na unha. Joga rei F1. E aí temos bispo B2. E aí então, tá? Você joga bispo E1, manobrando. Também é possível bispo H4. Tanto faz, manobra por onde é C3. Bispo E1. Com aquela mesma ideia de troca de bispos. Se trocar, tá? Não adianta. A gente tá ganhando aqui. Porque meio que é quase impossível de você evitar que a gente chegue aqui, tá? Beleza. Que lance você vai fazer agora? Você não pode vir pra cá. Você não pode vir pra cá. Se você vir pra cá, eu capturo o seu peão. E já era. Então, é mais ou menos isso. A gente viu a variante com bispo H4, né? Se bispo E1, a mesma ideia. Agora pode jogar bispo A1. Se rei E3 aqui, rei G2, a gente vai manobrando com o nosso rei. Não adianta. Se ele vir pra cá, a gente só traz nosso bispo. Depois a gente traz nosso rei e vai trazendo pouco a pouco. Bispo A1, que é a linha principal. E aí, depois de bispo D2, rei G3, rei E2, já era. O peão vai cair. As brancas tentam alguma coisa com o rei H4, meio que tentando manobrar aqui. Mas não adianta, é muito tarde. Bispo toma o peão F4, rei H5, bispo D2, rei G6. F4, esse nem precisa nem se preocupar em capturar agora necessariamente. Você pode desembestar o peão e promover tranquilo. Tá, ganho. Bem, então foi isso. Nossa aula com quatro exemplos apenas, mas muito bem mastigados e muito bem vistos. Eu espero que você tenha gostado. Pra gente começar aí 2017 com o pé direito. Meu muito obrigado desde já. Cansei. Quase meia hora de aula. Meu muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo, tá? Dedinho pra cima. Clica no botão do like. Me motiva isso e ajuda a gente demais. Compartilhe o vídeo com a sua galera aí que você quer ver melhor antes de adres. E se você deseja nos recompensar, vai lá no canal, no blog viladorenan.blogspot.com e faz tua doação, que é muito importante. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu.